Mais legal, tá mais legal. Aqui tá mais legal, né? Diferente. É, tá, tá. Inclusive, elas estão no mapa lá que você ontem visitou, né? Presencialmente. É, sim, é um mapa bom, eu sei. Escorregou, né? Escorregadinho, né, esse mapa. É, você escorregou e caiu lá, né? Caiu. Você machucou lá a liminha? Não, não. Nossa, o Limas tava ali, igual de mod. Já pulou, entendeu? Escalou. Tem que saber cair, né? Tem que saber cair. Entendi. Você é tipo o Bruce Lee, então. Sou o Vasco, né? Ué, mas aí foi uma crítica muito dura, né? Se fosse Fluminense, a Dinha ia vir aqui te dar um soco. É. Ela não gosta muito do Palimão, não. É, e Flamengo não pode ser, porque nunca rebaixou, né? Aí já entramos no futebol, né? Aí complicou, porque eu não enjo nada. Mas não foi... Vocês perceberam que eu tô aqui fazendo uma homenagem ao nosso querido... Nandinha. Nandinha, Vinha. Caráter, maravilha. De chinelo. Eu não costumo ficar de chinelo, né, em transmissões, mas... Olha lá. Essa aqui é pro Nandinha, Nandinha. Você que tá em casa aí, fica aqui apresentado. Vocês dois são bestas. Ih, pé que é um pezinho, não, Caduça. Aí é caro, mais caro. Aí sim, mandou bala. Mas, Nandinha, você que tá em casa aí, ó, aquela mensagem que eu mandei mais cedo pra você, hein? Largadinha, vem comigo, hein? Que Nandinha. Cadê a Dinha? Alô, Dinha? Opa, começou. Já tem visto na tela. Vem pra cima, né, que já levando a... Legal essas beiretas, hein? Duas aí, ó. Tem mais chance de acertar, né? O dobro de chance. É o quádruplo, que a Nandinha também tá aí, ó. É verdade. E a Gab7 encontrou a Julie, vem pra cima na X buscando espaço, enquanto o Junger leva, mas vem a Flouse, junto com a Santininha, fazendo as eliminações, deixando a Nandinha ir na X, pra tentar ter esse round. Nandinha leva a primeira, vem pra cima na X, não encaixa. Agora sem abrindo, não encontrou ainda. Vai tentando, cai a Nandinha, vem pra cima na X encontrando a Santininha. E a Toffer deu a cara, levou, agora se esconde. No tempo vai ficando escasso, o ponto é da equipe. Tá aqui da Horus. Foi atropelado a Toffer, mas o ponto com elas, 1x0, Pan. Que maravilha, né? Um pistol aí bem rápido, explosão aqui na rampa B. Elas já anteciparam a Flouse, fazendo um trabalho incrível de pegar as jogadoras que vinham do backup da varanda, né? Trouxe essa garantia. Foi trocada na sequência, mas o domínio ali pra região da base CT já tinha acontecido. A Toffer só, né, no veneno. Joga com o tempo a seu favor no After Plant. Traz aí esse primeiro pontinho. E importante, principalmente de TR aqui nessa ANSI, a gente já tem a possibilidade de trazer uns três roundzinhos, né? A W7M... Ops, a W7M não, tô pensando na W7M. A BD agora resolve forçar e antecipa aqui, faz um close setup focado nesse bombsite da B. Mas olha a gods, hein? Ganhou espaço ali já. Tem um setupzinho, Ash. Interessante, né? Forçou e tem um setup de avanço aqui e deixa Horus um pouco preocupada, né? Não quer avançar ali. Ele tá travando, né, com esses utilitários, tá ali encurtando realmente a distância, porque tá só ali com pistolinhas. É pra tentar ali encurtar essa distância, pra não sair tanto na desvantagem na hora da trocação, né? Ai, que bonitinha, bonequinha da goddess. Vai se mexendo, né? Tá, gente? Eu amo, ó, a franjinha, o cabelinho, as tatuas. Muito bom, véi. É, nosso querido Mittine aí, que... Se não me engano é simples. Minit! Obrigado, produzo. Minit! Olá, cara. Alguém que me ofendeu aí, né? É, o Minit que faz... Tem que falar certo. É, peço desculpa aí. E olha o Nex, vai levando a primeira, a goddess também encontra, o Nex leva mais uma. E agora, abertura caiu, a Santininha! A Tina sobra no clutch, de Mech 10 em mãos, 1x3. Complicou demais, a Tina agora vem abrindo, vai entrar no fogo cruzado, que é outra! A Julie fecha, 1x1, tudo igual, MD. Tudo igual no placar e um round que, às vezes, não podia deixar escapar, né? Estava ali com a superioridade de armamento, ficou marcando muito ali no portão e a todo momento, né? A BD estava com essa informação de que tinha jogador ali, estava travando. Agora faz essa banguizinha e, em sequência, volta a Granadas aí da Horas Visas e ela identifica que vai rolar essa entrada e soube se posicionar. Esse etapzinho bem nice aí, mas não esqueço, só a mirinha ali. Essas Eagles estavam quentes. E a X, ó, consegue encaixar e agora é que ele toma lá da cara na economia. É, tudo igual, 1x1, liminha, parece que as pistolas vieram quentes, hein? Será que a Horus traz o sound aí? É, foi legal, foi legal. Foi bom pra BD fazer esse sound aí agora, né? Que tá, meio que deu uma resetada na Horus Vision. Nossa, e olha a God já abrindo, levando a Floss aqui pelo escuro, na vantagem numérica pra equipe da BD. E a God superando. E do chão de água fria, né, guys? A Horus Vision expotou muito rápido, que era um setup avançado ali na rampa B. Ainda assim, insistiu, né? Pagou o preço caro e agora não tem grana, né? Ainda, mesmo assim, gastar tudo que tem no banco pra devolver o forçado. E já sofre a primeira eliminação. E começo aqui, por parte da Horus Vision, não conseguiu administrar a vantagem inicial. Hum, a Jünger buscando top, porque é outra! Tina, tá muito quente as pistolas aqui das duas equipes. Vamos ver a Júlia esperando. Vem no confronto, leva a Santina, mas tomou essa antes disso. E agora pressionada, Júlia! Leva a Tina, sobra apenas a Gab7. Passou, agora desleva o ponto pra equipe da BD. Dois a um, tranquilo, né, Liminha? Tranquilão. A Júlia, ela opta por usar a M4 ainda sem o biquinho, né? É verdade, né? Ela não tá no meta. Mas sempre tem que ter alguém do time que usa essa M4 aí, que é mais, né... Tem mais bala e tal. Eu prefiro a M4 a 4 porque... 60 balas é pra eu matar um, pelo menos, Liminha. E a Pan derrubou água ali, hein? Opa! É, a bala e o cílio. Já tá metendo a expose, a gente já... Na verdade, não foi nem água ali, mas foi coffee. Ah, que susto, pô. Galera, tá pegando fogo aqui no estúdio, tá? Foi coffee, foi coffee. A culpa é da Pan. Ela falou que não foi nem água, eu pensei que era xixi, pô. Que isso, Limas? Ao vivo? Continuando, continuando. Meu amigo, vai ficando complicado ali, hein? Crucificado ao vivo. Vamos ver aqui, se retake, meia abertura, a Nani leva duas, o negócio também contra. Saiu caro o round. E a Horus ainda plantou, né? Plantou. E pra um round Glock, cara, você matar dois jogadores e ainda botar ali a C4 no chão, é pra sair loteria já, né? Ainda mais nesse mapa da Anciente, né, Liminha, que é muito grande. É, vai dar pra fazer um armado legal com muita granada agora e a BD perdeu duas armas. Mas também perdeu umas que também perdeu o FAMAS aí também, né? E aí, você tá gringo aí, Liminha, como é que é? FAMAS. Não é FAMAS que fala? Que maravilha. É, tá vendo? É isso mesmo. Inglês das ruas, isso aí, né, Liminha? Ou ainda não, esse aqui é já mais avançado, né? É, não. FAMAS, é o inglês moral aí. Mas, ó. Ó, mas todo mundo usa M4 normal ali da BD, ó. Iniminhas do biquinho. Tomou três M4x4, tem a Kali que a Godz ainda farmou. Observação maravilhosa do Liminha. Ninguém quer usar M4 de biquinho, né? Não, e além da economia, né? É um 200 dólar mais caro. É. Só a Santininha. Já levando a Julie ali no fade da Smoke, vantagem nas mãos da equipe da Horus. A Nex vai tentar bater ali. Pode ser uma boa opção. Vai buscar espaço ali pela rampa, viu que não tem ninguém, vai deixar uma Smoke. E tentar ganhar espaço aqui pra equipe da BD. Tentar responder já na sequência. Enquanto a Tina tá esperando esse avanço também, tranquilo. Uma Q inicial ali, MD. E já parou a Horus, né? Espera realmente o erro da equipe da BD acontecer. E, ó, a Junger já traz essa Q em cima da Gabi. Lá do outro lado. A Gabi tava tentando buscar espaço pelo fundo. Estreifou, tentou pegar a informação. Mas tinha a Junger bem postada pra fazer essa eliminação. Enquanto o resto do time tá entrando pelo bomb site B. E tem apenas a Nex com o setup de retake. Tá sozinha, né? Chegando agora de pelo L. Vamos ver se ela vai conseguir punir alguém. Ainda tirar a cara. Vem Smoke na cara dela ali pra tirar a visão. Hum, Molotov errada. Vem passando, ganhando espaço. Não tem Smoke. Hum, a Nex busca uma e cai na sequência. É um 3x3, só que já tem a Nani muito próxima. Tá muito perto a Nani. E agora sem aquela Smoke, ela pode se aproveitar pra punir alguém saindo. C4 no chão. 3x3, a Nani vem abrindo. No sapatinho, a Junger cravada também já tirou a cara aqui a Horus. Vem abertura. Cai agora o Godis. Deixa muito machucada. Vem pra cima a Nani. Não encontra ainda a volta da Santininha. Nesse 3x2 duríssimo aqui pra equipe da BD. Vem abrindo. Olha a cautela, né? A Santininha já passou pro outro lado. Ela não tem essa info. Vem a perfeitinha, a Santininha abre. Não encontra a Nani. E agora abertura rolando. Tina vem pra cima, leva mais uma. A Junger encontra. No, no, Scope leva a Flouse. E agora no x1. Vem pra cima a Junger. Ai, errou o disparo. A Tina vem e ela encontra. O ponto vai ficar com quem? Meu Deus. O tempo é escasso. É o ponto da Horus. 0.1, AMD. Merecia, viu? Merecia demais. Merecia nada. Errou um tiro ali. Não vou participar, não. Não errou. Errou ali. Mas acertou 3, então merecia. Errou 1. Jogou demais, mas, cara, a gente tem que dar muito mérito também aí pra essa team playzinha que, cara, teve as jogadoras da ABD pra limpar ali essa região do escuro. Foram ali com flashzinha perfeitinha. Chegou no retake aí, dream do dream, como diria a Pan. Mas o tempo foi cruel, foi duro ali. Acabou não dando tempo. E quem leva pra casa é a Horus que precisava, viu? Não tava conseguindo pontuar desde o pistol. E agora vai dar uma respirada na economia. Mas se perder, ainda vai ficar ali com problemas financeiros, viu, Ash? É, não tá nada fácil. Os duas equipes ali... Mas podia até se acertasse aquele lá, ganhava, né, hein? É, tá certo. Tem um ponto. Então não mereceu tudo isso também, não. Economia complicada das duas equipes. Olha, entrada rolando. A Nani não encontra. Que isso? Que palaça da Tina. A Tina não dá, né? Corte seco. Além de God dentro do server. Que mina bonita, né, a MD? Ah, sei lá. Não tem defeitos. Tinha que falar, não tem como. Ela postou uma foto no Três Dias maravilhosa. E a lá, a Junger também, outra linda, né? É, já buscou a Tina ali. Lindas e baludas só aqui no mesmo feminino. Por acompanhar a Xzão, porque tá vindo ainda pra acreditar nesse retake é BD. É, tá abrindo ali a Julia procurando informação. Vai abrindo... Hum, tinha a Gabi Sérgio já a primeira, mas a Junger. Treira, a Flossi tava esperta. Atrás de volta, a Ana X, clicou. Tá indo direto, mas a Flossi. Spamou, encontrou o ponto da Horus Liminha. 3x3, tudo igual. 3 ganhou os dois armados do jogo aí. A Horus ganhou, por enquanto, né? 3x3 e agora vai ser eco da BD. E o round que a Junger acabou não levando o clutch, né? Ela ainda explodiu pra C4. Então perdeu todos os armamentos. Esse round foi super importante pra Horus Vision. Pra quebrar a economia e reconquistar, MD, aquele pontinho que perdeu no início, né? Poderia ter encaixado um 3x0 tranquilo. Sofreu aí, né? A primeira quebra ali econômica depois de perder o forçado. Mas devolve na mesma moeda. E agora, quem vem só de USP é a IBD. É, mas vai funcionando, hein? Não, Santininha! Abriu todo mundo pra cima dela. Pontes, brilha aí, F total. Mas ela pegou a info também, né? Era muita gente abrindo pra cima dela ali. Talvez algum lado pode estar fragilizado. Já começa o avanço ali em direção ao bombsite B. Olha onde já tá a Toffer. Meu Deus, tá lá na base. Faz eliminação, ganha o bombe todo pra ela. Deixa ali o bombsite B pra equipe da Horus trabalhar. Esse 4x4 é uma missão praticamente impossível, né? Exatamente, Ash. Vamos acompanhar aí, porque o round já tá muito bem caminhado pro Horus Vision. Tá ali, né? Apenas com essa AK que pegou ali do chão, que a Santininha dropou. E ó, Floss já leva a Julie. Tá esperando ali, quer mais? Olha! E aí busca no varado. A Nani corre com aquela AK. É importante guardar também, né? Ter ali pelo menos... Poder comprar todos os utilitários. Ter uma economia um pouco mais forte ali pro próximo round. Porque esse aqui já foi a ponto da Horus. 4x3 mostrando aí, pô. Você até falou, né? Do mapa ser um pick. Mas tá mostrando porque escolheu. Tá jogando bem de terra. É, e mesmo a Santininha perdendo a kill ali no meio, a Cal rolou que foi boa, que já aceleraram, né? Na ponta B. Conseguiram aí, né? Antecipar esse eco aí. Olha aí, né? A Julie pega a kill, mas já come a região aqui da base, né? A Floss garante, busca as eliminações. Mas a casinha foi guardada com sucesso. Então isso vai dar aí uma tranquilidade pra W7M vir pra um armado. Só que aquilo, né? Aos poucos não tem a W e faz muita falta aqui nessa... A gente é um mapa de longa distância, né? Por mais que as execuções às vezes aconteçam na explosão, precisa principalmente pra garantir esse meio, né? A Godas aí tá de famas. Vai ter que gastar os utilitários pra fazer esse combate. Mas olha, pega muita info. E domina sozinha, né, pô? Sozinha já, ó. Já vai chamar a rotação pra ela. E a Zekeá rolando. Vamos ver aqui a Gab7 fazendo a frente. Vem Smoke. A Julie encontra na Smoke! Leva a Gab7 por ali. Agora com o bomb site livre. Ficou uma brecha ali. Ela pode aprontar alguma coisa. A Julie tá esperando. Aí ele não conseguiu dominar o bomb aqui, a equipe da Horus. E a Tina tá querendo avançar aqui pelo templo, né? Tá esperando a Nani ali. Abriu a Tina. Leva a Julie! Vai indo até a Junger. Consegue a 3. Tofford encontra a Godis. Deixando nesse 3x2. C4 não foi colocado no chão ainda. Mas a Flan se crava a daça pra levar a Nani. E agora a Tofford quer avançar pra base. A Anaex tá chegando nas costas. Pode ser a chave que brinque pra BD. Ela não quer aparecer, né? Vai esperar o clique. Vai chamando o Tessal Jünger. Vem a Flash por cima. É atropelada! Olha a escolha da Horus! Quebra completamente aqui a rotação da Anaex. Que sobra nesse clutch 1x2 sem o kit pra trabalhar. Vai ter que acelerar de qualquer jeito. E a Horus aparentemente não entendeu, hein, MD? Tá vindo ali bem preocupada com as costas. É, tem que ficar ligeira. Ainda, apesar que tá ali na vantagem, tem tempo. A Anaex tá com bastante vida. Só não tá ali com defuse. Mas tem o Dream. E a Floss é o pesadelo aí desse Dream aí, desse clutch. Gostei muito dessa proposta da Horus Vision, né? A Godus começa ali dominando espaço. E aí elas identificam. Eu acho que esse acelheiro até foi por pensar que esse meio tava sendo dominado por mais gentes ali, né? E não, era só a Godus causando. Mas acaba que foi uma aposta muito certa. A Julia até pega esse first kill aí nessa entrada. Mas a Floss e a Tina, cara, garantindo a todo momento espaço. Pegando ali, surpreendendo. Deixa o round mais tranquilo. E aí só a rotação final pra colocar a C4 no chão. E fechar um round que já tava bem encaminhado. Bora que bora, porque a BD agora está forçada, AXzão. Tem até uma nova por ali, Tina. Vai levando duas. E aí vem pulando de qualquer jeito. E a Tina segurando. E ela quer mais. Nossa, uma espada. Espada, Jünger. Caramba, fortíssima a Jünger, hein? É, vê, ele deu um HS, ela já tava um pouco machucada também dos pulantes que tava rolando por ali, né? Tô gostando de ver a Horus, que tá jogando com muita info, né? Tá tomando as decisões em conjunto, baseado na info que tem no round anterior. Ficou perigoso. E a Nani acabou abusando ali no tempo, né? A Floss e jogou com muita noção. Busca aqui. Joga um 2x1 bem tranquilo. Um 2x2 bem tranquilas. E olha aí, né? Mais uma vez fazem a leitura, conseguem ganhar os confrontos. A Tina sofre a eliminação, mas a resposta já é automática. A Horus já acelera, faz a rotação pro bom site da AI e já tem a Gabi cortando a rotação, né? Mesmo que seja um forçado interessante, as meninas não droparem armamento pra minar e punir, né? Cada vez mais a economia da BD. É, a Horus jogando bem cautelosa também, né? Não quer caçar arma ali, minha. Olha lá, tá escondida dentro do bom site, não quer entregar os armamentos também. É, xzão. É porque nem compensa caçar arma. O próximo round é armado, de qualquer forma, da BD. E se elas perderem armamento, quem fica no prejuízo são elas mesmo. Então, acho que total sentido nem correr atrás, viu? É isso mesmo. Fazendo o sexto ponto aí de... sem ganhar o pistol de TR ainda, hein? Tá bem, a Horus. Tá mostrando porque picou, hein, gente? Aí, ó. Que maravilha. Que beleza, né? Olha aí. Olha a galera pulando. Isso aí é Jim's Care, cara. Se eu tô aí jogando, eu vejo isso acontecendo, eu dou um grito de certeza. Certeza. Agora sim, a Alpe nas mãos da Ion precisa, né, buscar aqui. Eu não dá pra deixar a Horus livre, livre aí, dominando os espaços. E a Gabi já vem fazendo sua padrãozinha aqui na ponta A. E a Godis sempre pegando esse espaço no meio. Nossa, mas a Nani veio ali com muita vontade em cima dessa antininha, deixando vantagem nas mãos aqui pra BD. E vai tentar um varado ali. Opa! Encontrou, hein? Encontrou, deixou a Flow ser machucada. Nossa senhora, a He. Machucou demais ali a Flow se atina. Se juntar as duas manitas, não dá uma. Nossa, eu gosto desse mapinha, cara. Caramba, puniu, viu? E ó, precisa aí dar uma equilibrada aí nos gastos de utilitário, né? A Junger já pega muito espaço. É, a primeira escapou no timing, mas aí a Tina não conseguiu passar ali no mesmo timing. A Junger punindo e aumentando essa vontade já pra equipe da BD. Começando bem esse round aqui, ó. Tentando quebrar a sequência, né? Precisa quebrar a sequência por ali. Nossa, que mirona, hein, Gabi? Já tô apelando a Godz. Tomou a HS também, né? M4x4 não foi o suficiente. Agora a Julia avançando. Encontra a eliminação da Flow se... Leva a melhor era importante isso aqui. Mantendo espaço aqui pelo fundo. Vai chegando aqui a equipe da Horus. A Smoke segura um pouco mais. Só que a Smoke ficou com uma brecha pra ela poder aproveitar mesmo, né? Ela mesma aproveitar. A Junger leva a primeira. Toffer no clutch. Não, encontra. A Junger vem, faz ali duas eliminações e garante o quarto ponto da equipe da BD, pã. E é aquilo que a gente conversou. A WP nas mãos da Junger é, pra mim, o ponto-chave da equipe da BD. Né? Esse round... Ela, mesmo que não foi a jogadora que buscou a primeira aqui, o Anani, com a garantia do escuro, deu esse espaço pra ela criar na rampa B. Olha aí, né? O momento que ela lê a rotação, já reforça a ponta A e a Julie ganha um confronto. Joga aí, né? Na vantagem numérica. Mesmo botando a C4 no chão, a Junger fecha aí a conta. E precisa, sim, manter a economia. Tem que ter essa WP nas mãos da Junger. Que ela, aí, pra mim, é a grande potência de fogo, né? Pra trazer as eliminações de vantagem numérica aí pra equipe da BD. E só pontuando que esse avanço que a Julie tinha feito pra conseguir esse duelo ali, foi muito porque elas tinham explotado muita gente já pela varanda. E a Junger também já tinha pego uma kill ali pela região da rampa, né? Então, a Julie sabia que no máximo era um x1 ali nela e conseguiu vencer o duelo. Ganha muita info também. Vamos ver esse round aí. É roundão armado. 6x4 pra Horus. A Junger tava ali sem scope, esperando pra não fazer barulho mesmo, né? Não denunciei a posição, mas a Flows veio muito quente pra levar ela ali na vantagem pra equipe da Horus. A Tina vai querer passar pelo meio. Vem com a flash perfeitinha. Julie! Encontrou, mas não eliminou. Se mantém ainda. Só que já passou, hein? Foi pra base. Agora já entende isso. Abdica ali da região do fundo, que pode agora abrir uma brecha pra Gab7 trabalhar. A Gab7 vai avançando por lá. Entende isso. A Horus Vision. Só que ia ser quatro voltas. A C4 vai voltando. Vai chegando em direção ao bomb site B. A Horus brinca com a rotação. Deixa a Tina infiltrada pra ouvir toda essa movimentação acontecer. E vai trabalhar em direção ao bomb B, onde tem duas jogadoras por ali. A Ana X agora pulando. E tem junto com ela a Nani. Vem a Molotov pra impedir um pouco o avanço da Toffer. 40 segundos pra trabalhar. A Horus vem. A Godz faz barulho. E agora é a Tina. Agora é com ela. Vai passar no timing. Tem gente nas costas. Nossa. Ela foi. Ninguém viu ela passando. E a Tina pode destruir o round. Vem avançando. Pegou de lado. Não encontra o disparo. E agora? A entrada rolando. Tina. Foi encontrada. Caio Santini também. Na vantagem. A equipe da BD vai segurando muito bem. A Toffer vem pra cima do confronto. Não leva ninguém. É um 4x3. Agora sim a bomba colocada no chão. A Ana X marotou. Leva a Floss. Vem pra cima a Nani. Junto com a Godz. Fecham o ponto da BD. 6x5. E se o timing é duro, nesse round foi duríssimo pra equipe da Horus Visio, MD. Cara, a Tina pra mim era a jogada do round ali. A kill mais importante pra ambos os times era relacionada a ela. Eu acho que ela afobou um pouco nesse primeiro disparo. Poderia ter... A equipe da BD não tinha noção. Ela passou ali no Murph, no timing. Então ninguém sabia que ela tava por ali. Se ela tivesse um pouquinho mais de calma, eu teria ido um pouco mais perto. Conseguiria ter mais de uma kill ali. E acaba dando essa afobada. A equipe da BD identifica que ela tá ali nas costas. Já elimina esse fator surpresa. Que era o fator que poderia ser determinante pra Horus vencer o round. Em sequência, cara, bate aí e confronta essa entrada. Então consegue ganhar as trocas e finaliza o ponto, né, pô? Com muita tranquilidade, né? O timing favoreceu a Tina. Mas é aquilo que você falou. Se tivesse... Tivesse tido aquele sangue frio tão necessário. Antecipar-se ali pra explotar as duas jogadoras. Acaba errando o disparo. E não consegue conectar. Agora um round mais lento e olha... Aí ainda devolve o tiro pra frente. Pune. É, errou o disparo. Ela não erra. Já leva a Floss por ali, deixando na vantagem pra equipe da BD. E olha essa Molotov, hein? Foi do TR. Nossa. A própria Molotov do TR tirou a posição ali, o avanço, pela varanda. Chegando a Tina pelo meião. Tentando infiltrar de novo, né? Buscando ali aquele mesmo contato. Só que dessa vez a Nex tá mais esperta ali pra tentar essa eliminação. E a China não é o primeiro round que tem erro de granada da Horus Vision, né? Acho que já é o terceiro, se não me engano. Errou uma Molotov numa entrada lá na B. E agora vem errando aí essa Molotov. Isso pode custar caro, não só, né? No fator econômico, mas na hora de entrar. Vamos ver. É, Julie. Bem posicionada. Leva a primeira. Santinha vem pra trade. Ainda vantagem nas mãos da BD. Só que vamos ver a Tina. Hum, foi vista. Foi vista por ali, tá presa. E agora vem a abertura. Levando a Anaex. A Junger tá esperta ainda, cravada. 3x3. Vem pra cima, errou dispara a Junger. E agora a Tina vem. Segura. O spray bomb pra levar a Junger. E nas costas a Godz. A Nani levando a Santinha. Vem a Godz finalizando. Somente agora a Toffer no clutch. Vem pro confronto. Não encontra. Leva a primeira. E agora? É 1x1. Vem pra cima, muito dano. Nani buscando. THL nas mãos. Nossa. A Toffer vai pro outro lado. Vem pra cima, Nani. Leva o ponto pra BD. 6x6. Na ponta dos dedos de esse clutch. Em eliminar. Sim, o jogo muito na trocação aí, né? Sobrou no X1. E a Nani se deu melhor ali na trocação final. Olha lá. A Junger também fez a primeira kill. Empatou. Vamos ver. Não é tão CT assim também, né? Fazer 6x6 assim. Às vezes a BD consegue fazer 9. Já também não é tão ruim assim, né? O problema é que elas fizeram o pistol, né, Eliminha? Eliminha tiram ali o pistol, só que já foram quebradas na sequência. 6x6. Tudo igual. Mas eu acho que esse 9x6 já tá virando meio normal na Anciente, né? Até equilibrando. Cara, eu acho que os times estão realmente aprendendo a jogar desse lado TR, né? Mas esse jogo aqui, vou ser bem sincera, viu? Tá rolando mais trocação de soco do que tudo ali. Não tá rolando muito taticão, não. Tá rolando em filtro, né? É, é mais a... Assando na força, né? Marotadinha. Talvez mais também pela Aorus Vision, a gente jogando TR mais na trocação. É, não, sim. E a todo momento, né, a Aorus Vision tá com uma padrão que é sempre trabalhar todo o mapa, né? Deixa alguém tacando bomba em cada canto e vê, tenta achar essa brecha pra infiltrar e depois só entra nos bombsite. E aí um cara, ela, como sempre, tentando esse first pick, ganhando espaço, pegando informação e tá ali de novo. Vamos ver se ela consegue ganhar essa trocação. Eu gosto desse setup, viu? A WP aí fortíssima no replique escuro, depois consegue cravar rampa. É, só que a equipe da Aorus já tomou pra ela ir, precisa ter essa noção e usar uma flash, né? É, a Ion tem que conectar o disparo, né? É interessante ela não errar essa primeira kill, que vai dar a possibilidade dela... E é grátis essa kill aí, né? É. Só que aparentemente a Aorus não quer trabalho pra ela não, né? Foi ganhando espaço, pegou a Infalice, tinha alguém avançado e vai querer redominar o meio. É um 6x6, tudo igual. E tem um detalhe no mapa ali, que aparece a galera do time, né? A capitã de cada time. Mas o mesmo é o que é errado, hein? E o do Cruzeiro tá ali, deletado, não sei se vocês perceberam. Rasgaram o... Ah, no cartaz. Isso. No cartazinho do Cruzeiro lá tá com... Depois o Lucão traz pra gente. Porque aqui vem a infiltração da Aorus, é um split A forte, a Nex leva a Toffrey e agora a Santininha já tá chegando nas costas. Pode aprontar por ali. A Júlia leva a primeira, tá esperando nas costas, chegando a Santininha. Cai a Tina, cai! Também a Flance! E a Santininha aqui veio marotando, marotando, marotou demais, que não conseguiu aproveitar essa marotada. E o sétimo ponto veio pra... 3k pra Júlia, hein? É, e mais uma vez, né? A brecha na Smoke, teve a Infalice que a Toffrey tinha passado, né? Já passa a Calprana X, que já dá, né? O Pre-Filer. A gente tava esperando aqui na base CT e aos poucos, só minando. Já sabia que seria um split pra A, então as players já ficaram em posições off-angle, só punindo aí as entradas, né? É, sétimo pontinho da Aorus Vision e vira. Volta aí, né? A tá à frente no placar, quebra de ritmo, acelera o rampa B. E a HE machucou muito, a Nex segura o spray, leva duas. A Toffrey e a Gap 7 ficam pelo chão. E agora nesse 5x3 é um pistolete, né? E tem duas Tech Nines ali, vai tentando ganhar espaço. E agora desavançando, a Nex vem buscando! 4 kills dela, o ponto! Fica com a BD lá, pegando um raio, hein? Tava transformando o Super Saiyan. É, ficou ali, né? Round tranquilo, né? Tava ali num round de Tech Nines, pistola, equipe da Aorus, então só tentou esse rushadão. O problema é que rolou ali um anti-rush da BD, né? Que puniu bastante, ali deu bastante dano. Molotov e combo de HE. E aí já deixa duas jogadoras bem miadas e que tem que entrar ali como pode. E as outras três tiveram que parar, porque a Molotov tava bem expansa, né? Bem expans... Expansiva, não. Expandida. Expandida, isso. Olha o cartaz lá. É... Aí, enfim, né? Round tranquilo, a Nex só apertou o sprayzinho e spray bom é aqui no GC, né? Hum, agora dispassou... Ih, uma brecha na Smoke! Ai, a brechinha machuca, a Toffer leva ela. E agora vem pro confronto. Toma, dispara o varado ali na Ax, vem na abertura, na Ana e consegue essa eliminação. A Tina fica pelo caminho, só que... Que beleza, hein, de redomínio. Só que a entrada tá indo lá pelo arpa. Toda info, é. Agora a rotação já... Vai vir como? É, vamos ver se a Julie já vai tá mais esperta, porque tem muita gente avançada. Já tá bem à frente a Gab7, já tá bastante à frente também a Santininha. Hum... Aí, vai tentando buscar a Julie. Meu Deus! Ela virou de lado! E aí, a Santininha vem buscando a Julie pra deixar a vantagem nas ondas da Horus com a bomba no chão. Um retaio complicado. A Flossu buscando o Nex no varado. Vem a Junger, consegue a trade. A Santininha cortando a rotação da Nani. Leva ela ali pelo donut, pela rosquinha, pelo meu amor, né? Pode chamar como quiser. E agora a Junger vem pro clutch de AWP. Aí, foi aquele susto, né? Aquele susto que toma o disparo de costas e garantiu o ponto aqui, a equipe da Horus. É, pontinho que faltou e consegue aí deixar mais equilibrada essa partida. Primeira metade foi aí de base dessa série. Gostei de ver o começo, né? A Horus Vision começou vencendo o Piston. Depois escorregou, né? Pra um setup avançado ali na rampa B. Quebrou esse início forte que a Horus Vision poderia ter encaixado. Mas, aos poucos, ganhando espaço, né? Com boas infiltrações. Deu muito bom, mas olha... Itaú! Isso muda o game! E muda mesmo, né? Mudou o game aí. Apoiando as jogadoras. Quem vencer daqui enfrenta a W7M. Tá aí só no primeiro mapinha, MD. E, ó, a Tina já tá preparando ali flashzinha. Caraca, isso aí é... Pra batida meio, hein? Eu nem sei que parte do mapa é essa. É lá na base CT. É pro pessoal que tá lá no meio fazer uma batida. Ó, e já faz ali avanço, vê que não tem nada e vai nas costas, viu, Pan? Já vai antecipando, mas a Nani pode brilhar. Vai ter que segurar, vem a abertura. Muita gente. A Nani vem tentando, o que é isso? Meu Deus! Ninguém mata ninguém, a Topher consegue. Leva a primeira por ali, esse quatro no chão. A God está esperando. Nossa, Flossy! Junto com a Tina. Vem abrindo mais Julie e Jung trazendo de volta. Vai se reposicionando a Jung. A Jung consegue escapar, acertou a HS ainda, antes ali de fugir. E é um 3x2. Nossa, mas a Julie chega, leva duas. Vem pra cima, Julie! Quatro kills pra ela, o ponto! Fica com a BD, nove a sete, Limas. Que isso? A Julie foi lá no final. No começo teve a informação que era três, né, nas costas. Dominaram B já de início. E a Julie jogou muito. A Nani rolou ali uma surra de bala mole. Acabou não conectando os disparos. Mas a Julie... Como é que é a surra de... De bala mole. Calma, Lili. Gostei? Calma. Bala mole, não pegou nenhuma agora. E aí a Julie foi ali, cara, e fez um raldão, né? Fechou ali com chave de ouro. Consegue pontuar a equipe da BD. Começa melhor aqui, nessa segunda metade. E vamos ver ali como é que vai se desempenhando, né, a Horus Vizio aqui. Porque plantou, né, conseguiu ali, né, ganhar o round. Então tá a melhor armada, a BD. E a Horus Vizio só tá com essas USP. É, vem ali com USP e uma... P2000 ou P250? P2000. É muito parecido, né, na Rudezinha. É, que eu sossega mesmo, não sei. Agora eu tô em dúvida. Acho que é P250. É, sendo a Tina, eu acho que é P250. Já dizia o Forest, né? Você sempre tem dinheiro pra uma P250. Eu também, eu prefiro às vezes. Quem era muito boa com essa pistola era a Kami. É verdade. Nossa, a Kami já ganhou vários clutch de P250. Ela era boa demais, o que que é isso? Bora que bora, então. Vamos ver aí. Aí acertou o bombe, ó. É, mas na leitura, né? Domínio no trade, né? Não tinha ninguém, deu o clear. E a Ana X tá ali pra cortar a rotação de MAC-10, né? Tenta formar. E vai, hein? É, vai buscar a primeira, já viu mais gente por ali, vai tentar escapar um pouquinho, ganhar mais dinheiro. E aí tá milionária. Agora a Ana X tá rasgando dinheiro, né? Falando, eu tô rica. E ela quer mais, hein? Sou rica. E ela vem com a perfeitinha, leva. Será que chega no 5K? 4, vai começando, hein? Agora eu quero escapar. Vai, vai. Eu só quero escapar. É agora, hein? Super Saiyajin. Ah! Aí não. Queria ver o Super Saiyajin acontecer aqui. Aí é duríssimo. A gente não vai ver, tá difícil. Até o momento só o Flying, hein? Virou o Super Saiyajin. É verdade. Bom, econômico aí feito pra poder vir agora com o Armadão. Agora a brincadeira fica séria aqui nessa segunda metade. E o que a equipe da BD precisa fazer nesse TR aí pra poder fechar aqui? Mesmo sendo o lado que o pessoal fala que não é tão vantajoso aqui. Bom, vamos ver, né? Se a decisão delas de trocar esses armamentos já quer, né? Espar muito mais. Pra poder ter um poder de fogo melhor. Tá lá, né? Trocou. Não quer manter aí a MAC 10. A Julie comprou a Kaimando. O mapa é muito longo, né? Exato. E mandou aí pra Ana X a Galil. E não tem a WP nas mãos aí da Flouse, né? Pode ser o grande ponto-chave pra elas encaixarem uma entrada depois de uma padrão, né? Fechando aí de Smokes, jogando no After Plant mais tranquilo. E tem que bater a rampa B pra mim, MD. A equipe que começa aí com o domínio desse espaço inicial na Incente tem muita vantagem. Então, precisa impor ritmo. Não dá pra deixar a Horus Vídeo contestar, né? Quem vencer aí a varanda barra rampa B, pra mim, vai começar bem aí nessa segunda metade. A gente tem que lembrar que a Horus Vídeo que picou esse mapa. Então, cara, precisa fazer um CT aí bem redondinho. Vamos ver que tem rápido já domínio ali pela região da Casa da Ava. Vamos ver aí que teve batida também em CT, Ash. É, vem avançando, pegando informação aqui da varanda. Só que, aparentemente, a Horus ganhou ali tranquilo, né? Não teve a contestação, não. Que beleza, né? Que beleza. Renova a Smokes. Isso atrasa muito, né, o TR? A Smokes bateu e voltou, hein? Hum, mas tampou, né? Ou não? É, o importante é o que importa sempre. E vice-versa, né? Vai ter redomínio TR, ó. Tá segurando ali a perfeitola pra colar aí nessa Smokes, viu? Só que vem mais uma Smokes. É. Chuva de Smokes na porta e tá acertando muito bem a leitura também, né? A BD quer trabalhar por ali. Então vai segurando muito tempo a Horus, só que aí não tem mais granada, né? Acabaram as Smokes. Acabaram as Smokes ali do Bombsite B. Vai ter que se virar na bala. São três jogadoras pelo A. Faz uma aposta por ali. Até por ter uma informação avançada. Vamos ver o Flash B. A Toffer vai levando. A Tina que encontra. Vem pra cima. Tentando mais a Toffer. Leva a Nani. E agora a Julie, abandonada. Caiu nas mãos da Toffer. E do outro lado, a Godz foi eliminada. Sobrou a Jung no clutch. Um X3 agora? Será? Dia W. Tá longe da bomba. Vai tentar aprontar alguma coisa ainda, né? Tentar tirar o armamento. E vai conseguindo. Existe um mundo. Leva a Santininha. Mas é 20 segundos. Ela tá do lado. Tá muito longe, né? Sem tempo. É, não dá. E, cara, as jogadoras ali da BD foram redominar. E a primeira morreu. E a segura saiu metendo vazares. Quando entendeu que tinha mais ali, você até agressivando. Bela atitude da Horus Vision de redominar aquela região ali, né? De bater, na verdade. E ficar renovando o smoke. Isso atrasa muito. É como a Pan falou, Ash. Essa região da rampa ali, né? É muito importante pro TR dominar. Pra conseguir não só tirar informação, mas até mesmo pra executar. E quando você atrasa esse tipo de situação no jogo do TR, você deixa ele um pouco sem saída, né? Do outro lado, a Junger tava lá, né? Tentando achar algum gap, alguma kill. Tinha também uma jogadora da BD pela região do meio. Mas a C4 tava lá pela rampa da B. E aí esse confronto aí de batida da Horus acaba também dropando a C4. E complica demais pra Junger acreditar nesse clutch aí em pouco tempo. É, e a equipe da BD, apesar de ganhar ali alguns rounds iniciais, Liminha, não tem tanta grana não. Olha a Nex, vem de Tech 9. É, tá sem dinheiro ali. Mas tinha Galil pra dropar a Junger. Tinha grana pra dropar uma Galil ali. O problema é que ela guardou no round anterior. E aí caso ela não conseguisse conectar esse round, ela não ia ter grana pra Alp. Então a Ana Ex abiticou do drop pra ela poder manter a economia e puxar Alp de novo. Porque como a gente falou, né? A Jung tem essa característica. Por mais que ela jogue muito bem de assalto também. A AWP arma, né? Que ela tem aí o domínio. Então precisa realmente manter a economia. Não dá pra vacilar. A Horus Vision que picou esse mapa. Tá jogando agora, né? Do lado mais favorável. Mas Bailiminha aí 50,2%. Que não é tanta coisa de diferença. Mas ainda vou... Vai a boca, vai a boca, vai a boca. Vai a boca? Vai a boca, né? Não vê essa informação aí. E a Nani já puniu a ti, Natália. Perceba uma sentininha. Segura a primeira. Vem pra cima. Não, encaixa a Julie. Vai a 3, mas do outro lado a HB7 vai levando todo mundo. Segura na X. Sobra nesse 3x2. Equipe da Horus. Hum, C4 não foi colocada ainda. E aqui no ar é muito complicado de colocar, né? É muito espaço. É muitos lugares ali pra poder abrir. Vai clicar agora. Vem na abertura a Floss. Levando a Godis. E agora a Floss finaliza. A Julie também. 10x9, tá voltando. Liminhas falou do placar lá, o 9x6. O 8x7 tá próximo de novo, né? O Lucão foi querer fazer uma graça ali e não pegou as kills no final ali, né? Ficou na câmera de cima. Em vez de pegar... Mas é... Critica, Liminhas. Mas que enrolou também muito pra plantar. Não sei porque enrolou tanto ali pra plantar. Quando foi plantar já chegou todo mundo. Mas o nosso replay pegou todos, hein? Aí, né? Nossa, o replay. É um milionário. Quando um, né? É diferenciado, né? Sim, sim. É diferenciado. Sim, e a Horus voltando ali. 10x9 vai construindo ali. Tá mais ou menos o dinheiro ali, né? A Gabi7 ali tá com dinheiro. Vai ser... Agora é eco da BD, né? É eco. É round que pode ser empate, né? Pode não, né? Provavelmente será, né? Tá sem... Tá no econômico ali. E aí é o que o Paulo falou, AXão. A Junger, no próximo round, vai ser armado da equipe da BD. E aí ela vai ter a WP. Eu tô ali preocupada com a economia da Godus. Que acaba se sacrificando um pouco pra acreditar que dá pra encaixar alguma coisa nesse round. Então traz utilitários ali. Fica com 1.400. O Lost Bonus aí tá em 2.400. Provavelmente vai ser 2.900. Então, é. Vai dar pra comprar, mas não muita coisa no próximo round na mão dela. Se esse plant vier aí, é o Dream do Dream pra ela ter uma economia melhor. Porque se sacrificou pelo time pra acreditar aí nesse round que vai rolar alguma coisa boa. Vamos ver. É, Rush B. Rush B rolando. Vamos ver a Tina. A Toffin vem segurando. A Tina leva a primeira, a segunda, a terceira. Tina! Vem pra cima. Ficou cega. Se mantém. Vem puxando a pistola de Uli. Levou a melhor pra cima dela. A Floss ainda puniu a Junger agora. No clutch. Quase, hein? Vai ser legal o plant ainda pra BD. Era importante, né? Como a BD falou, precisava desse plant. Ó, e agora o Lush Bonas, de R$2,900, ela tinha R$1.400. A Ana já tá só com R$3,400 ali, ó. É, então a grana... Se galhar na gota também... Não tem muita grana. E o problema é que você vai ter que comprar essa galil e você não vai ter dinheiro pra utilitários. Sim. E aí, Anciente é um mapa grande que depende, né, dessas granadas pra dominar espaço. Pra tampar spot, pra você ter um plant ali um pouco mais tranquilo. E agora ali tá no armado Michuruca. É, eu chamo esse aqui o armado Juzera. Armado Careca, né? Sempre falta alguma coisa ali. É, mas esse aí tá muito ruim, né? Nem... Né? Tá ruim. Tem Mach 10, só o Macar. É, tá... Eu sou a favor de ter feito um Half Buy aí, porque ainda tá um placar páreo. Vamos ver aí. Ó, o avanço rolou ali. A Tina puniu, só que a Toffer foi eliminada. Essa troca 1 pra 1 não é boa pra CT. Nunca é boa. Vira esse 4x4, tá esperando aqui. Tina vai ter na curta distância. A Nexpune! A Tina vinha querendo ser herói. E foi eliminada, deixando uma brecha gigantesca pra equipe da BD trabalhar. Vou ser ancorando o Bomb Site A. Vai tentar ali o disparo. Agora a BD. Deixou Smoke, Flash, Molotov. Tudo sendo executado aqui no Bomb Site B. Tranquilo, por enquanto, né? Aparentemente, você tá pedindo retake. E olha nas costas onde vem a Santininha, hein? A Santininha já tá bastante avançada nas costas. Ué, nossa. Tá ali na direitinha. A Santininha tá chegando. Já tá esperta aqui no escuro. Leva a primeira. Era a Julie. A Ana X vai ter que segurar. Tá na curta distância. Vem pra cima. A Santininha leva! E agora no 3x2. A God está machucada. A Junger com meia vida. Mexica no God nas costas. Leva a Santininha pra deixar sonhar, né? Deixar aberto por aqui. Gabi 7 punindo a God. E agora, Junger no clutch. 1x2. Vai querer furar Smoke. Mas a Gabi 7, espertíssima. Leva o ponto pra equipe da Horus. 11x10, Little Limans. Santininha jogou demais, né? Jogou muito ali com as duas kills ali. Ali é escuro que fala. Kills difíceis, viu? Pra você que tá abrindo. Jogou. Foi o que garantiu ali o round. E depois do 2x2. Eu não sei quem foi lá que abriu antes, né? Abriu no 2x1 ali. Deixou a Junger sozinha. Aí ficou melhor pra Horus Virgem. E agora, mais um só. Só Tec 9. Só Tec 9 aí. AMD tá complicando pra equipe da BD aqui, viu? Tá complicado demais. E ó, vai ser ruxão pro bombear. É, o último funcionou. Vamos ver se vem de novo. Gabi 7 vai segurando a primeira. Tá ainda se mantendo por ali. Já desolam a região ali da ligação. Mas Santininha não quer saber. Ela fura. Leva a Godz, hein? Pra cima a Gabi 7. Tá atrás da caixa gordo. Tá escondida. Meu Deus! A Gabi 7 não viu. Vem passando. A Nani marota. Leva a melhor pra cima dela. Ih, rapaz! Virou um 3x2 pra equipe da BD. A Nani é na Ex punindo. Sobrando Santininha e Tina. Olha o round pistolete que a BD vai tirando da cartola. Vira aqui completamente o round pra equipe da BD. A C4 não foi colocada no show ainda, né? Vai ganhar espaço agora pra colocar a bomba ali. Mas a Tina vem nas costas. De novo! Não encaixa o disparo a Tina. E agora a Santininha. Precisa brilhar. A Jünger leva. Sobrando apenas a Tina. Vem pra cima. Leva a Jünger. E agora nesse 1x2 com 29 de vida. Meu Deus! Tá muito difícil aqui, Liminha. É, eu acho que a Horus meio que menosprezou a Tec 9 ali, né? Quando viu, caiu a lista. Agora é só a Tina que fala, né? A Tina. Ela vai tentar ainda. 11 de HP tá difícil. Tá difícil demais. Já sabe de onde vem. Nossa! Tira mais 2 de vida essa HE. Vamos ver se ela apronta alguma coisa. Mas precisa tirar aqui um elefante da cartola. A Tina vem abrindo. No sapatinho, a Nani vem pra finalizar o ponto. Tudo igual a AMD. Olha o ponto que elas tiraram. Olha, Ashe. Esse foi um round que literalmente a equipe da BD tirou um elefante da cartola. Faz esse round rapidão aí pra esse bombe da A. E, cara, rolou muito pinas aí de várias jogadoras, né? Eu acho que foi um demérito ali da Horus que não levou muito, né? Eu acho que rolou várias situações de pegar a jogadora da BD de costa, de lado, e aí não conectar os disparos. Era um round econômico, né? Um round half-by, na verdade, era até que 9 apenas, sem muitos utilitários. Ainda assim, a BD consegue trazer esse 11x11. E, ó, quem quebra agora na economia é a equipe da Horus Visio. Que beleza, né? Na reta final, né, pô? É complicado você perder esse ano. Você viu o drop ali que rolou, mano? O brotherzão já lançou o tweet bravo, já. Ficou feliz, né? O que eu acho que estou é maravilha, né? Daqui a pouco vai rolar, né, no fimzinho desse jogo. É, reta final. Desclamação, drop in, deixa já já no chat, hein, guys. É, fica esperto aí, galera. Porque daqui a pouco eu me apresido a fazer ali as propagandas de novo. Estilo, né, aquelas... É no final do mapa ou é do jogo? No final de cada mapa tem... Ah, tem no final de cada mapa tem drop, ô, louco. É diferente. No Major tinha isso? Não. Você viu? É isso. Fica aí no ar, né? E aqui 12x11, EBD passa à frente. Na reta final começa a tomar mais corpo, né, MD? Agora pode... Cada round agora é round-chave para a partida. Não, é. E assim, olha o Vision que está com essa pressão. Porque é pique delas, né? Faz esse pique de Ancient. E agora, no finalzinho, está começando ali a deixar a peteca cair um pouco. Sentir ali que faltou um pouco mais de controle mesmo, de espaço. Vamos ver agora que já faz um avanço. Nossa, a Santininha está avançando. A Júlia ficou esperta, mas assim, a Santininha leva melhor e deixa vantagem nas mãos aqui para a Horus. A Horus gosta, né, desses duelos iniciais, né? Confia muito na Mira, né? Querem buscar esse contato. Então, realmente, a Horus aí vai tentando sempre esse... Que o inicial. Olha o setup aqui no escuro, hein? Pegou, pegou, apagou. Só que aí não vão esperar a segunda, hein? Pode ser que não esperem a segunda por ali. Ih, mais uma, hein? Tem que chamar alguém, ó. Tem a Flash, vai querer avançar. A Tina Marota leva a primeira. A Hjunger traz de volta. Ainda tem por ali. Cai a Toffer. Viram 3x3. A Santininha avançava. Agora dispune. E a Floss junto com a Gab7. Vai tentar segurar aqui. Vem para cima da Gab, hein? Vem para cima da Gab7 por ali. Está sozinha pelo L. Vai ter que fazer que chover realmente para a equipe da Horus. Agora, cada ponto é um drama, né? Cada ponto para a equipe da BD, a Horus vai viver um drama. Não tem grana. Vai ser ali improvisado. Então, precisa segurar o máximo possível aqui a Gab7. Enrolando os Molotovs. Flash, tudo aqui. Para ela segurar. Já sabe de onde vem. Vem a perfeitinha. Vem a Hjunger. Buscando. Não encaixou. Mas agora na Eagle. Puxou de novo. Não encontra. A Godis abre. Finaliza. E a Floss sobra nesse clutch. Um X, três. É melhor guardar. Melhor guardar também. Vou fazer até xixi. Vai tentar buscar aqui a Yung. Levou a Floss, hein? Leva a Godis. Já viu o bracinho da segunda. Está cravada esperando. A Molotov é boa. Vai ter que tirar de posição. Cravou. Espera a saída. E agora... Não acreditou. Não acredita. A Yunger finaliza o ponto para a BD. Treze a onze, pã. Treze a onze. E olha, gostei de ver, né? A mudança de padrão da W7M. Elas estavam... Da Black Dragons. Elas estavam tentando dominar a rampa B. E a Horus Vision estava sempre contestando, né? Agora elas começam a briga primeiro no meio. Mesmo tomando a first kill para a Santinha, o domínio do escuro foi feito com sucesso, né? E aí, essas trocas no bom site. É aquilo que a MD falou, né? Está dando uma pecada na mira. Às vezes, uma kill de impacto que é para ser encaixada. Acaba deixando voltar. Tá, mas olha, espetinho da Yunger. É três para ela. Vai, vai, vai. É, veio para o 4K. Cadê? Olha lá. Saiu no raio, né? Está se transformando no Super Sadie. O que é isso? Está se transformando. O que é isso? Olha, galerinha. É Xão, lança a Braba. O que abriu? A Braba? É. Aquela Braba? A Braba. Mas não era para ser segredo nosso? Não, agora pode soltar, a produção liberou. Eu vou falar aqui para vocês. Está aberto os drops aí no chat, então a situação dos drops deixa, porque daqui a pouquinho vai ter ali aquele sorteio para saber quem vai dropar a caixinha. Por enquanto, é a caixa simples, tá, MD? É, mas daqui a pouco fica ligeiro aí que tem o drop god, como diz a fã. E, ó, quero só comentar sobre aquele round do escuro, é Xão, quer dizer, vamos ver se vai ter confronto, depois eu falo. É, e esse aqui é o round do jogo. É, round do jogo. Pode ser match point sem grana para a Horus. É, o round do jogo aqui para a Horus faz de novo aquele domínio aqui na varanda, só que dessa vez com três jogadoras, né? Aí pode ser banana também ali, né? Pode ser banana também. Pode ser. É. É. Vou aproveitar que agora o round deu uma acalmada. Aquele round que a Horus ficou contestando ali a região do escuro, aquele setupzinho, né, e a jogadora da Nilba ali acaba tomando essa molotov, dando a X e depois a HE. Cara, para você fazer esse setupzinho, você tem que estar esperto para esse tipo de redomínio. E aí as duas jogadoras precisam ter smoke, uma para se apagar, a outra para smocar a boca para poder recuar. Porque depois que você se apaga, você já dá o spot, é fácil para a jogadora simplesmente entrar te rasgando ali e esse redomínio perde o sentido, entendeu? E é pior porque você perde até a visão, né? É. Você fica no lado atento de posição que você já está spotado. Ele teve que sair pulando da smoke para poder ajudar e zero sentido isso. Vamos ver o que vai rolar a entrada. Vem a entrada em direção bombeada. São três jogadoras, hein? Aposta da Horus por aqui. Vai chegar a Nani, a Gabi sete para a primeira, cara, sequência, close, junto com a Santininha. Mas queimou todo mundo. A Jünger na X punem. Viram 2x2 e a Tina já nas costas. Calma, Tina, calma. De novo, ela chegando nas costas, vai tentando para levar a X. E agora o Jünger no clutch. Aí. Abriu de lado. A Tina segura o ponto da equipe da Horus. Agora sim. Será que é Tina 4queijo o nick dela? 4queijo? 4 o quê? 4 queijos é... É, sempre tem, né? Uma intenção no nick. Agora resta saber. Eu sou curiosa com o nick das pessoas. Por que seu nick é liminha, liminha? Nem eu sei. E o seu, Ash? O meu era nick aleatório do Tibia. Ah, só botar... O Tibia gerava o nick para você. Nossa, aí você é criativo, hein? Gostei, viu? Eu peguei o coxinho. Gostei, Ash. Adorei a criatividade. Eu também não posso falar muito. Eu só abreviei, meu nome já era. E é isso. Bom, bora que bora. Ainda assim, continua a round-chave. Porque a economia da Horus Vision ali, cara, não está das melhores. E se perder, pode ser match point sem grana, viu? É, vive um drama aqui ainda a equipe da Horus Vision. Segurou ali o primeiro round do jogo. Tem mais um pela frente. E vai tentar bater. Está esperta. Vem para cima na extra. Primeira Nani! E contra a Toffer. Aumenta essa vantagem para a BD. 5x3. Agora deu errado ali o domínio ali, né? Estava esperta a BD. Passou ali pela varanda. A Ana X toma muito dano. Na verdade, a Flouse, né? A Ana X deu muito dano. E está a Santininha já ali segurando. Round complicadíssimo para a equipe da Horus. Eu acho que agora é hora de apostar num bomb. E se não for para lá, guarda, né, pô? É lógico, é. Foi tentar contestar a rampa B, né? Mas a varanda, como a gente já havia falado, a Black Perkins está conseguindo dominar mesmo. Mas, ó, a Nani junto com a Júlia aqui. Vamos ver quem vai vencer. Tá pronto. A Gabi 7 punindo a Júlia. A Nani não, a Gabi. Eu estou... E agora acredita, hein? Estou doida. Eu tomei muito café. Está maluco, gente. Eu acho que... Posso ser sincero? O próximo round não vai ter grana. Esse round aí já foi. É, guardou. Isso aí guardou. Elas estão naquela... Ah, já estão até guardando. Mas elas estavam naquela... Vamos ou não vamos, né? Estava ali no meio do caminho, querendo voltar. Mas aqui já foi. O Lucão está ouvindo a gente, será? Faz com a cabeça aí, Lucão. Não está ouvindo a gente. Mas aqui vem o 15º ponto, 15 a 12. Lucão podia filmar lá o mural lá, né? É verdade. Alô, Lucão. Alô, meu Lucão. Põe aí na tela aí os cartazes. Ah, o mural. Cadê o mural? Cadê o mural? Cartazes. É os cartazinhos lá, os cartazinhos. Está indo, está indo. Ó, ó. Olha lá. Está eliminado. O Cruzeiro está com uma caveira ali, ó. Foi eliminado. Foi eliminado. Olha lá. Olha que diferente. Muito bom. Tinha isso no Major, Liminha? Não, não tinha. Tinha, né? Só aqui no Major feminino. Quem perder aqui também vai virar caveira aqui. Não, o M-Bank está ali já na final, ó. Nem relou no cartaz. Os outros times já estão meio... Rasgadinho, é. Os buraquinhos estão meio rasgados. E beleza. Ó, Match Point ainda teve o save de armamento, né? Tem uma economia para trazer essa, como diria a liminha, a FAMAS. Então vai dar uma acompanhada no armamento. Tem utilitário. Mas a corda está no pescoço aqui, pô. É tudo ou nada nesse primeiro mapa e mapa de escolha da Horus. Precisa vencer o domínio da varanda, né? A contestação ali no escuro não está rolando e só está favorecendo a BD que está conseguindo finalizar. Muito bem. E a Nani, mais uma vez, aqui no meio, ganhando muito espaço. A BD apostando por ali e vai ganhando espaço por lá, enquanto a Santininha... Ih! Não viu! Não viu o puninho rolando. Vem a HE, molotovia para cima dela. Vai ter que segurar todo mundo aí. Nossa, ela está com um trabalho aqui nas mãos que pode custar um mapa para a equipe da Horus. É, já foi eliminada pela Nani. Ganha espaço no outro lado e a Tina punindo. Vai Jünger na X, não conseguiu a trade. Erra o disparo, agora a Flosse. Vai sendo pressionada, deixa uma smoke ali para tentar ganhar um pouquinho de tempo pelo menos e poder ajudar o Bombsite A. Só que a C4 está lá na base ainda. Nossa senhora, vai ter que dar a volta ao mundo ali, a equipe da BD para trabalhar. Só que duas jogadoras pelo meio, hein? Duas jogadoras infiltrando. A Tina tem um trabalhão agora aqui que eu não queria dar no corpo dela. Nossa, a Julie já puniu. Tem ainda a Toffer aqui no caminho, split rolando. Toffer vai segurando, não! Não, encaixa o spray, cai o Bombe B. E a Horus com problemas gigantescos. Flosse gab-7 contra todo mundo. É, aqui praticamente azedo já em MD. Azedo demais, né? É só se alguém ali, e digo mais, alguém gab-7 fazer um highlight. É complicada a situação, já faz ali a troca. A Flosse traz aí um assalto e tem que ir, porque é o último round. É, e a Next já puniu Flosse, a Gab-7 no clutch. Um x-tudo. Será? Será que traz? Vem procurando. Toma de lado, a Godis finaliza. Ponto e mapa para a equipe da BD. 1x0. Liminha quebrou a escolha da equipe da Horus Vision, hein? Quebrou. Elas escolheram e fizeram ainda um bom TR, né? Fizeram quantos pontos? 6 ou 7? 8. Ou essa? Fizeram 8 pontos de TR. Foi 8 a 7. Mas para você ver que a Anchente não está tão assim, elas não jogaram muito bem também de CT. A BD foi lá com muita... Fizeram acho que mais um pouco de tática. Tentaram trazer um pouco mais de tática ali, com umas smokes e tal. E aí...